E faltam três dias para o fim da janela partidária. O prazo para a troca de legenda começou em 7 de março e quem pretende concorrer a um cargo nas eleições municipais de outubro deve concluir o processo até a próxima sexta-feira. Carmo Neto tem mais detalhes. Vamos acompanhar. Olha só, muita atenção aos políticos eleitos nas últimas eleições municipais. É que o prazo para mudança partidária ou desfiliação partidária está se aproximando do fim. Para quem deseja mudar de partido político ou se desfiliar do partido político no qual foi eleito deve fazer isso até a próxima sexta-feira, dia 5 de abril. Já para quem deseja se candidatar e se filiar a um partido político deve fazer isso até o dia 6 de abril, no próximo sábado precisamente seis meses antes da eleição que ocorrerá em outubro. É assim que determina a legislação dos partidos políticos no Brasil que define esse período de 30 dias como janela partidária para que políticos eleitos em pleitos proporcionais, ou seja, vereadores, deputados estaduais e federais, façam essa mudança sem correr o risco de perder o seu mandato. Já para em períodos em que estamos fora da janela partidária, as únicas situações que permitem a mudança de partido com justa causa são desvio do programa partidário ou grave discriminação pessoal, mudanças de legenda fora da janela e sem as justas causas é o que podem levar políticos a perderem o mandato. Então se atentem ao prazo definido pela justiça eleitoral, que é a janela partidária, que é apenas até essa semana. Voltamos ao estúdio. Voltamos ao estúdio.